Vem! Eu sou só outra pessoa, tá? Nós! Vem! 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 Abertura 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 Ouuuua Ouuuuh 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 Cara, eu nunca passei tanta emoção na minha vida, juro por Deus Nossa, parabéns, puta que pariu Eu nunca achei que, quando eu te dei o kart com seis anos, que você ia querer Não quis e tal Porra, meu Se eu tô sensinho, então eu caio fora da coisa, se você vai conseguir alguma coisa, eu não sei, mano Porque você guia pra caralho, puta que pariu Obrigado, nunca tive um dia desse, juro por Deus Jesus, você lembra pra onde começar? Porra, eu acho que eu não tenho que me concentrar, cara, juro por Deus Parabéns Não te disse, se você vai conseguir ou não, isso vai depender muito de você, mas porra, meu Deus Eu acho que você vai conseguir ou não, isso vai ser muito de você, mas porra, meu Deus